Salve, salve meus amigos do Green! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo bem aleatório aqui do canal Cadu Tips. Eu sou Carlos Eduardo e vou mostrar para vocês aqui somente o resultado de um dos meus bots, bot esse que está disponível para venda, link na descrição. Ou também você consegue estar montando um bot parecido com esse, adquirindo o meu curso CornerProBet, onde eu ensino tudo sobre montagem e validação de robô. E também você está utilizando uma das melhores ferramentas que é a CornerProBet. Vou mostrar para vocês apenas aqui o resultado desse bot nesse sábado, sábado 17 de agosto. A gente teve essas entradas, é um bot bem seletivo, são poucas entradas, mas vamos acompanhar aqui ou confirmar junto com vocês as entradas que a gente recebeu. O primeiro jogo do dia foi esse jogo aqui, vou clicar, vai estar abrindo o link aqui, certo? O jogo do campeonato polonês e é escanteio HT, limite HT. A gente teve canto aqui aos 41 e aos 44, a gente pegou um zoião já na primeira entrada. Então vou estar confirmando aqui, a gente conseguiu pegar uma odd 2. O outro jogo que esse bot mandou aqui também alerta, escanteio limite HT, foi esse jogo do Abertyn contra o Krims. E nesse jogo, rapaziada, a gente pegou um red, saiu apenas um escanteio aqui aos 36. Então, até agora, um green e um red. Vou colocar aqui, tem que der reais e foi red. Agora vamos abrir aqui um jogo no campeonato da Inglaterra, na National League. Jogo aqui entre o Working e tivemos aqui green também, escanteio aos 41. E ainda pegamos um gol no primeiro tempo, né? Com esse botzinho aqui. Vou colocar aqui uma cotação de 2 e um stake de 10 reais. Outro jogo foi aqui na Islândia, né? Na Islândia. Jogo que também, ó, a gente já consegue ver o green, né? Saiu aqui, ó, dois escanteios. Saiu escanteio aos 45 mais acréscimo, né? Aí já aos 46. E em seguida, saiu mais um canto. Mais um que bateu do Ião, né? Então, vou botar aqui uma oddzinha 2 e um stake de 10 reais, né? Então, vamos ver aqui o jogo do Rangers. Foi outro alerta que a gente teve. Foi outro green, saiu aqui aos 39, né? A linha do limite estava aberta, mas com uma cotação ali por volta de 1,50. Mas saiu outro aos 47 minutos, já nos acréscimos ali. E a gente conseguiu pegar o green também, tá? Vou colocar aqui uma oddzinha 2, que é mais ou menos o que a gente busca aí no mercado. E fechou aqui com esse jogo, né? Já agora à noite, do Remo contra o Londrina na Série C. Na Série C do Brasileirão. E a gente também, ó, pegou o green, saiu já nos acréscimos e também bateu o gol, tá? Somente nesse sábado, rapaziada. Como vocês viram aí, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. As tips confirmadas aqui desse bote, né? Somente no sábado aqui, ó. Dia 17. A gente teve um green, ó. Vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó. Dia 17. A partir daqui, tivemos um green, dois green, um red, três greens, quatro greens, cinco, seis greens e um red, né? Teve também esse joguinho aqui, ó. Que eu já tinha confirmado um pouco antes, né? Mas que também bateu aqui, escantei, ó. Como a gente pode ver. Aos 41 minutos, tá? E é isso aí, rapaziada. Videozinho bem aleatório aqui no canal. Mas somente pra mostrar pra vocês aqui o resultado desse bote que eu tô curtindo demais aí. É um bote que eu já tenho algum tempo, mas fiz algumas atualizações. Inclusive a galera que já adquiriu o nosso curso, tá? Essa atualização vai estar disponível lá no curso pra vocês em breve. Assim também como a atualização do bote de escanteio FT, tá? Fiz alguns parâmetros aí, algumas mudanças. Todo começo de temporada eu gosto de fazer um ajuste fino aqui nos bots. Pra gente continuar com essa assertividade que tá sensacional, beleza? Então, pra você que quer adquirir algum dos meus bots, na descrição do vídeo tem um link aí pra você adquirir. Ou se quiser adquirir um curso e aprender tudo sobre essa super ferramenta chamada CornerProBet. Onde você tem aqui várias funcionalidades bem da hora aí. Seja pra análise pré-live e análise ao vivo. Na descrição tem um linkzinho pra você adquirir o nosso curso também, tá bom? Não mais, muito obrigado pela atenção e o carinho de sempre. Até a próxima e valeu!